E agora chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre os trabalhos da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Fevereiro praticamente já está aí, na próxima semana a gente começa um novo mês e em fevereiro inicia-se os trabalhos do Legislativo de Três Lagoas. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o Diretor-Geral da Câmara de Vereadores, o André Ribeiro, a quem a gente quer agradecer por ter aceito o nosso convite. Bom dia e seja bem-vindo, André. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço o espaço, agradecer o espaço ao Grupo ESN, para que a Câmara Legislativa possa ser ouvida e dar informações que a população tem o direito de saber. Pois é, os vereadores estão em recesso parlamentar, né? Agora no próximo mês, na próxima semana, o Legislativo já retoma com seus trabalhos. Em 2021, novos vereadores. Tivemos eleição no ano passado, houve uma renovação considerável na Câmara. Muitos vereadores, inclusive novatos, estreando no Legislativo, né, André? Sim, teve uma boa renovação, né? A população assim decidiu. Foi um pouco menor do que do outro mandato, né? Porque eu acho que foi a diferença de um vereador. O outro mandato, se eu não me engano, renovou sete, né? E agora, renovou não. Reelegeu sete, agora parece que elegeu oito. Se não me falo em memória, foi isso. Elegeu oito. Mas o importante é a vontade do povo sendo feita. A respeito do retorno do Legislativo, dia 1º agora de fevereiro, acaba o recesso, volta a Câmara atuar. Nós não paramos, a parte administrativa, todo o Legislativo teve férias coletivas, inclusive a gente, só que o presidente convocou um grupo de servidores para que a Câmara não parasse. Contabilidade, compras, a equipe de licitação, nós não tivemos férias, estamos trabalhando. E agora, a partir de terça-feira, que é dia 2, a primeira sessão na Câmara Municipal. Já terça, já tem a primeira sessão, Luciano? É aquela sessão onde vai o prefeito prestar conta do que ele fez no mandato anterior e falar as perspectivas desse mandato. Ele fazer o compromisso com o Legislativo do que ele pretende fazer esse ano. É aquela sessão que ele leva o plano de governo para a Câmara, informa os vereadores e a população. Então, é uma sessão solene, não tem deliberação de projeto, de requerimento, nada. É só a questão da abertura dos trabalhos legislativos mesmo. E para esse ano, vamos ter algumas novidades com relação às sessões, horários? As sessões vão permanecer durante o dia, André? Então, foi discutido, os vereadores, a atual mesa diretora e a maioria do grupo de vereadores está chegando a um consenso de, ao invés de uma sessão semanal, a Câmara passará duas sessões semanais. Então, a respeito que ontem é um tema polêmico, na parte da manhã ou vai passar para a parte da noite? Nós estamos vivendo, o ano passado iniciou a pandemia, então o presidente da Câmara do ano passado fez algumas restrições na Câmara, inclusive vedando a participação do público em sessão. Como esse ano, aí eu sentei com o atual presidente, o doutor Cassiano, como esse ano a situação piorou, porque no auge, o ano passado, nós tivemos 150, 140 ativos. Hoje nós estamos com 1.500 pessoas ativas, infectadas. Então, a intenção da Câmara é continuar com a restrição de não presença do público. Com isso, não tem motivo nenhum da sessão passar a noite, a não ser despesa, porque se a Câmara estiver funcionando de manhã, está todo mundo lá, todos os servidores estão lá, a parte de energia já está toda ligada, então não precisaria ser à noite. Aí a ideia do atual presidente, após esse período de pandemia, após a gente conseguir sanar, sanar, eu acredito que com a vacina, a gente vai fazer uma pesquisa, ouvir a população, para ver se a população opta por continuar de manhã a sessão ou passar para a noite. Mas, no momento, foi definido entre os vereadores, que vai ser de manhã e vai aumentar mais uma sessão. Qual outro dia da semana? Continua na terça? Então, nós estamos assim, os vereadores estão para definir, o projeto já está praticamente pronto, a dúvida é se vai ser de segunda e quarta ou se vai ser de terça e quinta. Então, estamos avaliando, o doutor Cassiano pediu para a Secretaria da Câmara, para a direção, dar uma opinião a respeito da tramitação do projeto. Por quê? Porque na lei orgânica, no regimento interno da Câmara, a pauta tem que ser disponibilizada com quarenta e oito horas de antecedência. Então, é melhor a gente fazer na segunda, e aí todas as proposituras ser quarenta e oito horas antes. Na quarta, então teria que ser na segunda. Então, nós estamos avaliando a demanda qual que é melhor, se é terça e quinta ou se é segunda e quarta. E já teve uma conversa com os vereadores, houve um consenso em termos de duas sessões na semana? A maioria conversou, o grupo a qual elegeu, que faz parte o bloco de partidos, a qual elegeu o doutor Cassiano como presidente da Câmara, e a qual esse grupo de partidos apoiaram a candidatura, a reeleição do prefeito Anjo Guerreiro, foi discutido entre eles, e chegaram a um consenso que duas sessões seria ótimo, né? Por causa que daria mais oportunidade da população, mais demanda, que eles discutiriam mais um dia na semana. Eu, particularmente, como cidadão, eu achei ótimo a questão de duas sessões. Pois é, na verdade a gente precisa aguardar o início dos trabalhos, até pra gente acompanhar os trabalhos dos vereadores, porque a gente sabe que tem muito vereador novato, e às vezes tem aqueles vereadores que confundem, né? Que acham que tem o poder de executar sempre assim. E até a própria população, os moradores cobram muito dos vereadores pra que eles executem, cobra obra, asfalto, mas na verdade o vereador não tem esse papel de executar, né? O papel do vereador é legislar e fiscalizar, e às vezes tem muita dúvida com relação a isso, né André? Tem, Ana, eu... Você sabe um pouco da minha história, eu fui vereador por três mandatos no município de Santa Rita do Pardo, e o primeiro ano que eu fui vereador, o segundo ano, eu queria ser o prefeito, né? Mas não é por maldade, é por falta de experiência, é por vontade de trabalhar, e hoje tá acontecendo isso. Você até acompanha alguns vereadores que falam que vai melhorar o UPA, vai melhorar a saúde, mas espera um pouquinho, vira prefeito. Mas eu também era isso, eu também pensava isso, mas não na maldade, e sim com a vontade de trabalhar, mas vai se adequando, vai entendendo qual é a real função do vereador, que é legislar e principalmente fiscalizar o que é feito com dinheiro público. Bom, e até por falar em dinheiro público, André, neste final de semana, nas redes sociais, aí teve muitos comentários por conta de um vídeo que o médico doutor Paulo Verão gravou, falando sobre um gasto de mais de um milhão de reais que a Câmara de Vereadores teria, com publicidade, e na verdade é até importante esse espaço, esse bate-papo da gente, pra gente poder explicar pra população corretamente. Até no início da semana, a gente mostrou uma reportagem aqui falando das fake news com relação à questão das vacinas. Infelizmente, hoje o trabalho da imprensa, além de informar, é ter que desinformar as mentiras, informar o que é correto, desmentir as fake news, as notícias falsas. E essa é uma das notícias que, na verdade, não procede, né? Esse comentário do doutor Paulo Verão, médico de Três Lagos, com relação a esse gasto de mais de um milhão de reais com uma empresa de publicidade que seria de Três Lagos, e na verdade não é nem de Três Lagos, né, André? Até gostaria que você explicasse pra população, pras pessoas que nos acompanham, até pra não pegar mal pros vereadores, que às vezes não tem nada a ver com essa situação, enfim, com a falta de informação, né? Ana, é pela idade, né? Pela minha idade, pelo que eu já vivi, e essa questão da internet, né? Nós, eu que sou um pouco antigo, né? A gente acha que é importante a internet, e é mesmo, mas a gente fica com medo de algumas coisas. Que nem há uns anos atrás, praticamente, da eleição presidencial pra cá, que essa palavra fake news surgiu. Eu não tinha... Eu peço desculpas da ignorância, mas eu comecei a ouvir isso na eleição, né, presidencial. Por quê? Porque a força da internet, onde ela tem o poder de chegar, e a pessoa pega, escreve o que quer, fala o que quer, e daqui a pouco, só apertar o botão, já tá na rede social. Eu aqui sinto o que aconteceu, o grupo que foi citado, né? Foi o Grupo Agita, a pessoa que eu conheço, que eu respeito, profissional de Três Lagos, Wesley Menonça, aonde nós nunca tivemos um contrato de publicidade com Wesley. Antigamente, alguns anos atrás, os órgãos públicos, Câmara, Prefeitura, Governo de Estado, Governo Federal, ele negociava direto com os órgãos de imprensa. Que nem eu sentaria com o Rosário, com o Estevam, pra gente comprar o espaço, pra divulgar, e informar a população de algumas informações. Então, a gente, a Câmara Municipal, negociaria direto com o órgão de imprensa. Hoje é proibido, tem uma lei que diz que toda e qualquer ação publicitária de informação ao público teria que ser através de uma agência de publicidade. E foi feito, na Câmara, alguns anos atrás, já, licitações. E o que aconteceu nesse contrato específico, em 2019, foi feito o processo licitatório, a qual venceu o processo licitatório da empresa Agilitar de Campo Grande, a mesma empresa que detém a conta do Tribunal de Contas do Estado, da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, entre outros, prestando esse serviço. Então, ele compra o espaço e a gente divulga. Agora, uma coisa importante, Ana, que eu queria informar, quando a gente fala em imprensa, quando a gente fala em publicidade, parece que a Câmara Municipal está pagando para divulgar o trabalho de vereador. Isso é proibido. Isso é vedado pela Constituição. Não pode ser pago com dinheiro público nenhuma ação que contenha nome e imagem do agente público, do agente político. É proibido. Então, principalmente, o que nós fizemos o ano passado, alterou a legislação, o Congresso Nacional, porque era vedado no ano eleitoral qualquer órgão público, Câmara, Prefeitura, divulgar qualquer notícia no período eleitoral. Era proibido. Aí o Congresso se reuniu por causa exclusivamente da pandemia e autorizou os órgãos Câmara, Prefeitura, os órgãos públicos de divulgar desde que fosse divulgação sobre a pandemia. para ajudar a desinformação. Então, o que a Câmara fez? Tinha verba disponível, sim, nós tínhamos o contrato, não é porque você tem o contrato que você é obrigado a gastar, então nós temos o contrato e gasta de acordo com a necessidade. Então, foi gasto esse valor, um milhão, se não me engano, um milhão e oitocentos e cinquenta, por, mas, eu fazia parte, Ana, do Comitê Anticrise do Corona e a gente discutia semanalmente os problemas. Teve uns meses atrás que foi feito fake news dizendo que as máscaras não eram mais obrigatórias e a gente fez uma ação publicitária dizendo, não, é obrigatório, use máscara. Então, a Câmara Municipal pegou o dinheiro que era da população e devolveu para a população em informação. Que é importante essa informação, principalmente com essa onda de fake news e notícias falsas. Por exemplo, você citou a questão das máscaras. É que muitas pessoas comentavam, ah, não é obrigatório. Precisou ser feito algo, uma campanha de divulgação para dizer, é obrigatório, né? E é por aí, né, André? E eu quero agradecer a imprensa porque hoje, é o que eu falo, a pessoa compra um celular, faz um plano de internet, vai para... e fala que é jornalista. Quer dizer, ele defende o quê? Um grupo político dele, ele usa aquilo para defender um grupo político. Eu estou achando o seu programa. Aqui, você ouviu um ambientalista falando da Lagoa, abriu espaço para a prefeitura vir falar. Quer dizer, isso é um jornalismo sério. Aí você pega o pessoal que cria os Facebook da vida. Só um lado, né? E não é por aí que funciona. Isso é difícil. Então, é desinformação. Exatamente. E é importante esse trabalho, isso deve continuar, principalmente, infelizmente, a pandemia está aí. Nós, todos os dias, a gente tem esse papel de falar. A gente sabe que, às vezes, as pessoas não aguentam mais ouvir falar de Covid, mas é o nosso papel, é a nossa obrigação. Nós temos o dever de continuar informando à população sobre o que está acontecendo. E o agente público também, né? Os vereadores, enfim, a classe política também tem esse dever de ajudar na informação, naquilo que é correto, né, André? Sim, você perde, sim, altas autoridades do nosso país. Você pega a posse do atual presidente do TJ, que criticou a imprensa dizendo que a pandemia foi criada pela imprensa, sabe? Um absurdo, tremendo o que está acontecendo. E é desembargador, e é presidente do TJ. Não é porque ele é presidente do TJ que ele é desembargador que ele está falando a verdade. Você pega um presidente da república que anda de barco, ele pega uma lanchinha, para na praia, e onde tem aquela aglomeração de pessoas, quer dizer, isso é irresponsável. O dono da Havan, o que acontece? Ele vai para, principalmente para o Facebook, para as redes sociais, e fala que a população não precisa usar máscara, não. Aí ele pega a doença, o que acontece? Pegou a doença, num dia, no mesmo dia ele se interna, ele, a mulher dele, a sogra dele, no hospital particular. Porque ele tem dinheiro para isso, e a população está morrendo sem oxigênio. Então é essa hipocrisia que nós temos que acabar com isso. E a Câmara não vai parar, não. A Câmara vai ajudar o município. É a intenção do presidente atual, foi a intenção do ex-presidente. Nós estamos ajudando o comitê e vamos continuar ajudando. Até acabar essa pandemia, não vai ser divulgado, porque o que a gente divulga? Audiência pública, sessão solene, para quê? Para convite, para o outdoor, das audiências públicas, teve audiências importantíssimas, contra a droga, a respeito dos animais, não dá para fazer mais por causa da aglomeração. E esse dinheiro que nós vamos fazer, nós vamos usar para informar a população e vamos continuar usando. A população precisa, sem sombra de dúvida, de ser bem informada. A gente sempre fala isso e é por isso que a gente sempre faz questão de informar corretamente as pessoas. E por falar, inclusive, em gastos, André, a Câmara de Vereadores, inclusive, no ano passado, ela devolveu recursos para o poder público e para a prefeitura. Iniciou a pandemia, o pessoal, a gente vê nos Facebook, os comentários, eu não vejo muito. É que o pessoal pega, me manda e eu não ligo para isso. Agora, iniciou a pandemia, o que nós fizemos? Nós pegamos 1 milhão e 200 mil reais e demos para a prefeitura. Para quê? Para comprar os respiradores. Porque na época se falava em respiradores. Nós pegamos o recurso de publicidade e aplicamos esse recurso em informação. Não fizemos publicidade, demos informação para a população durante a pandemia inteira. Terminou o mandato, nós temos 2 milhões e 222 no fundo de investimento da Câmara que nós já fizemos reunião no comitê com o prefeito, com o Cassiano e foram o presidente da Câmara, o Cassiano, o prefeito, foi a Campo Grande, conseguiu habilitar mais 10 UTIs e o dinheiro está à disposição. Se precisar, apesar do quê? Da bela gestão que o prefeito está fazendo, da preocupação que o prefeito tem, principalmente com a saúde, o dinheiro está lá à disposição. Não vai ser por causa disso que não vai ter UTI. Nós temos o recurso para ajudar o município e está à disposição do prefeito. E é até interessante, porque as pessoas colocam assim, por que não pega esse dinheiro para comprar a vacina? Mas na verdade, não tem onde comprar essa vacina. É o que o presidente queria. Se a gente pudesse, imagino que todos os vereadores, ou a boa parte deles, porque talvez tenha alguém que não acredita na vacina, eu toparia parar até um ano sem assessor, sem ganhar salário, tudo para pegar esse dinheiro e comprar, mas nós não conseguimos comprar. Não é o problema, é aquilo que o Mandetta disse uma vez, como na época era ministro, que ele falava, o caos vai ser o seguinte, quando você tem o dinheiro, quando você tem um recurso e não vai conseguir usar nem o hospital e nem comprar a vacina, porque não tem, é escasso. Isso é pandemia, isso é caos na saúde. O próprio Ministério, o próprio governo federal está na dificuldade para trazer essas vacinas de fora, a gente não tem produção em larga escala, então é difícil, porque eu tenho dinheiro, mas não tenho como comprar. Então, enquanto isso, enquanto não tem vacina para todo mundo, o negócio é prevenção, informação correta e cada um faz a sua parte, né André? Então, eu vim aqui em público até agradeço o espaço, a gente falando de um outro órgão de empresa que é o Grupo Agita, o Grupo Agita não tem contrato com a Câmara Municipal, aí a pessoa pode falar assim, ah, agita, agilitar, é a mesma coisa, você imagina, eu, se for médico, o dia que eu for médico, não dá mais tempo, né, porque pela idade, mas ao invés de eu receitar uma novalgina, eu vou receitar uma estricnina, só errou, estricnina, novalgina, é muito grave, então, expor uma empresa daqui centenário, então eu vim aqui agradecer e dizer que a Câmara não tem contrato com o Grupo Agita. Tem que ter muita responsabilidade no que fala, né, às vezes você acaba denegrindo a imagem de pessoas que não tem nada a ver com a situação, até a pessoa conseguir mudar, né, modificar aquilo que não é verdade, explicar aquilo que não é verdade, muitas pessoas já fizeram um julgamento errado, né, então por isso que a informação correta ela é importante, né? Ana, mas pela experiência um pouco que eu tenho, pelo que eu vi os vereadores, eu acho que nós vamos ter uma Câmara excelente, eu acho que a população vai estar bem representada pela Câmara, a população escolheu e eu acho que ela vai ter a sua representação forte, temos vereadores fortes, com opiniões próprias, isso é importante, o legislativo tem que ser forte, o atual presidente Cassiano, nós estamos conversando bastante, a intenção dele é a independência do poder, ele não abre mão disso, pessoas até confundem, Ana, ah, ele é ligado ao prefeito, isso, ele tem a confiança, foi secretário, sim, tem a confiança, sim, foi secretário, mas ele não abre mão da independência dos poderes, mas ele também não abre mão da harmonia, os poderes tem que ser harmônicos, então eu acho que isso vai dar certo, o 3 Lagos, vai ter muito mais sucesso, esses 4 anos, cada vez mais, 3 Lagos vai crescer mais, e com o legislativo harmônico com o executivo, vai dar tudo certo. Tem que unir esforços, não adianta cada um querer puxar para um lado que ninguém ganha, né André, tem que pensar no coletivo, né? e aí e aí e aí Obrigado.